...nada aí, para poder ser puxado, e o que eu estou falando é, lembrei... Não, mas vem cá, vai dar para o grupo, então, minúcio que seja, o nascimento vem para o grupo. Vai de uma massa, não é, não é, a gente? É, é uma coisa que transforma, é uma corrente que vai, é, que faz luna com a música. E ele, para exemplo, é que nós vamos, para o grupo, eles vão ver as pessoas queiram, ou isso pode virar luz, eles vão ver a luz, eles vão ver a luz, aqui, eles vão ver a luz. É uma linha distração, para ver, até se esforçar, vamos ver, a linha lá cima, mas é da minha linha que não vem a nada, a linha brasileira e descobrir a luz, a luz, a luz, a luz, a luz e a luz. A gente considera de luxo, da felicidade de descobrir a luz, a luz, a luz, a luz, a luz. A gente pode ser fechado dentro dela, sei lá, tem chumbo, tem adoração e tudo. E são sentimentos que estão reprimidos. O meu sexo talvez esteja liberado, mas tem determinadas coisas, adoração, essa coisa, essa outra coisa que a gente está dizendo, qual é? Júbilo, não é júbilo, é júbilo, 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 júbilo. Uma coisa, porque esse corpo tem que expor a alegria e dor também. Mas enfim, tudo no teatro fez com alegria. Nascer então, ainda vou, vou te contar. Eu queria nascer de novo toda hora. Vamos lá. Vamos fazer então do... Agora vamos fazer só a cena do... Eu acho que devia passar a cena, que é mais complexo, obviamente. Mesmo porque ele já sabe até os movimentos, devia ir direto para a cena. A cena de Zeus com o Sebérico. Que a gente está com um vigor agora para trabalhar a cena. Aí trabalha a cena, depois passa tudo. Não, não, não. Mas é porque a gente tem que tirar as substituições também, além dessa do Roderick, que está sabendo essa sequência, a gente ensaiou tudo com ele. Não ensaiou com ele. Tem a substituição da Silva, tem a substituição do Tony. Mas é muito diferente quando ele está substituindo, porque a resposta é que ele vai dar. Claro, claro, sim. É. Aí você falou um negócio. Aí... Não posso nenhum dizer. Vamos lá, gente. Mas aí vai ser de onde, então? Comandante, é isso? Comandante. Não, mas... Não? Não, melhor pegar de antes, então. Não sei muito. Vou pegar da lição. Ah, não. Eu confundi do começo. É. Exatamente. Vamos fazer o confundi. É. 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 Eu vou pegar uma. Não. Não. Sim, agio, não é. Sim, é, é. Sim, o que puder, se você está aqui. Está muito abuada também. Está muito bom o pedangolo. Canta um pouquinho aqui, para pouquinho, canta aqui, faz uma ronda. Então eu eu dou a ronda. Ó. Vou lá. É uma ronda de curso. A ronda de curso. Não, não. Faz uma ronda. A ronda de samba aqui. A ronda de saúde. Faz uma ronda. Faz uma ronda. Pede a ronda. Pede a ronda. Pede a ronda. P bema. É. . 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 com esse Deus Nosso, Pai Nosso, como a Ave Maria está virando. Ele pega a Ave Maria e sai cantando. Então, gente, o que eu estou falando é sair da tabuada, é botar um tom. Sempre estando. Se botar um tom, como faz uma Ave Maria, ele canta Ave Maria, olha aqui a Ave Maria e coloca, começa a botar uma melodia. Se colocar numa melodia, botar um tom, eu acho que sai dessa tabuada. Essa tabuada é de falar juntinho, né? Vamos lá? Vamos fazer isso? Seus, Seus Nosso, Seus Nosso, Seus Nosso, Seus Nosso, Terras vozes, olha o nosso rango, audaz da vista, Seus. Seus Nosso, 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 Tem a voz. Seja feita a minha vontade. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Seja, Vamos lá. Vamos lá.